E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado e a todo mundo pra me apoiar na loja, vocês não sabem a diferença que vocês estão fazendo. Se você quiser apoiar na loja e dar essa força também, é só vir aqui na loja de item em apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante. Verifique se você tá apoiando algum criador de conteúdo, moçada, esse apoio de vocês ajuda muito. E vim trazer pra vocês o desafio que você vai poder desbloquear a skin do Predador. Predador, vai sair às 11 horas da manhã, os outros desafios da tarefa, Caçador da Selva, moçada, ainda não liberou, deixa eu entrar aqui no passo de batalha e mostrar pra vocês, não está liberado, provavelmente vai ser às 11 horas, caso não seja às 11 horas, me desculpe, se não sai hoje, sai amanhã, mas vai ser hoje às 11 horas, teve atualização e entrou a skin dele aí no mapa, então essa daí é a skin do Predador que você vai poder ganhar aí, bem da hora ela, mas vai ser um pouquinho difícil, moçada, você vai ter que derrotar o Predador, e pra derrotar ele vai cair muita gente no local que ele está. Eu vou mostrar pra vocês onde fica aí o Predador, assim que sair o desafio, é só você cair lá e eliminar ele. Eu não dei conta de eliminar ele, mas vou mostrar pra vocês o local que ele fica, pra você poder ir desbloquear aí a skin do Predador aí, do seu passe de batalha. Então moçada, vim ajudar vocês a fazer o desafio, eliminar o Predador, vou mostrar pra vocês onde ele fica, não sei se vai dar pra me eliminar, que tá caindo muita gente, acabou de ter atualização aí, mas fica aqui na Fortaleza Furtiva, vou ver se eu pelo menos encontro ele aqui. Pra você desbloquear a skin aí, você vai ter que fazer uma eliminação dele aí, eliminar o Predador uma vez só pra contar esse desafio. Se você fazer em modo esquadrão, eu acho que se a pessoa do teu grupo aí eliminar, vai contar o desafio. Então eu só vou ver aqui se eu encontro ele. Eu acho que se eu encontro ele. Olha ele aqui, pode ver que ele tá aqui, olha só se você vir. Tá aqui, pode ver que ele tá aqui, olha. Ai, eu vou morrer pra ele. Então pode ver que ele fica invisível, moçada. Acabou minhas balas. Então já encontramos ele ali, talvez eu preciso encontrar a bala, então não vai dar canto destruir ele. Também sim, moçada aqui. Tem ele agora. Olha ele ali. Ah, um cara. Tá aqui perto. Tá cansado ele aqui, olha. Sai desgrama, morri, moçada. Então você veio pra encontrar ele ali. Tá cansado ele aqui. 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 Tá cansado ele aqui.